Quem nunca fez uma comprinha num site da China e ficou ansiosamente esperando essa compra passar ali pela triagem num porto, né? Ou então, você já fez aquele exame, a ressonância que você entra numa máquina? Já andou de avião? Sabe quando passa pelo raio-x? E o que essas três situações têm em comum? Todas elas têm um profissional, que é o radiologista, atuando. O radiologista pode trabalhar em portos, aeroportos, hospitais, mas também na área da indústria. É isso mesmo, desde indústria de fabricação de papel, automobilística, em várias áreas. Porque o profissional radiologista trabalha com o raio-x ou raio-gama. E por isso, esse raio é muito utilizado em áreas de segurança e inspeção. E você, sabia que o radiologista pode atuar em tantas áreas assim? Se você sabia, me conta nos comentários. E se não sabia, já manda esse vídeo para algum amigo que pode ou quer atuar como radiologista.